O aproveitamento das sementes foi praticamente total, Cristóvão. As mudas transportadas para os campos estão fortes e viçosas. Até que pegaram bem, senhor. Agora é só cuidar para que cresçam saudáveis. Agora, por garantia, Cristóvão, eu quero que semeiem mais alguns pés nos viveiros. Podemos ter que substituir um outro pé mais fraco. Eu cuido disso agora mesmo, senhor. Com licença. Obrigado, Cristóvão. Inácio. Foi ver o cafezal? É... Acabei de chegar de lá. Estou animado, Abelardo. Muita esperança. Eu fico surpreso com toda a sua alegria. Ia trocar tudo pelos estudos em São Paulo. Deve ser muito difícil esquecer a mulher que se ama. Não teve mais notícias dela? Nunca mais quero falar sobre isso, Abelardo. Por que eu estou sendo indiscreto? Está. Sim, Inácio. Sim, Inácio. O escargo do seu ventura veio trazer isso. É possível. Obrigado, querida. O que é isso? Invadiu o meu quarto? Não pode fazer isso com liberta, não. É crime desses que a polícia prende. O que é crime desses que a polícia prende, Lúcia? É roubar dinheiro dos outros. Cadê meu pagamento que você pegou com o seu gino? Hein? Sua safada. Para arruinar um homem rico é uma aventura? Só outro rico? Mas há outras coisas que não exigem riqueza. O que é que você está pensando, Maneiro? Tenho quase certeza de que foi ele que mandou matar meu pai. Eu não tenho nenhuma esperança de provar. Mesmo preso, ele ia continuar sendo dono da Olivia. Agora há outras coisas que eu posso fazer sem ter que provar nada a ninguém. Posso tentar matar a aventura. Você está louco? Acaba morrendo você. Não é a solução. Não digo que não seja merecido, mas como? Um homem vive cercado de capangas de todos os lados. Não ia nem chegar perto com uma arma. Espingardei você com mil balas. E o que é que ia ser, D'Olive? Eu não posso perder a mulher que eu amo assim, na senzala do patife. Escrava dele. Eu tenho que fazer alguma coisa ou me mato mesmo. Eu sei que é horrível dizer isso. Mas paciência, Maneiro. Eu juro que nós vamos achar algum modo. O senhor ficou de me dizer... O senhor ficou de me dar uma resposta. O senhor acha que ia... Inácio? Recebi o seu bilhete, Sr. Aventura. Vim mais rápido que pude. Ótimo. Não posso perder tempo. E não sou um homem de rodeios. Se eu tivesse que procurar um homem no mundo para se casar com minha filha, jamais pensaria num membro da família Sobral. Mas como eu não quero que Alice sofra, se você faz mesmo questão de se casar com minha filha, consinto o casamento. Mas com uma condição. Condição, Sr. Aventura. Retiro o dote. Tão amplamente divulgado. Retiro o dote? O que ela se conhecia Jordan O que ela se esqueça? O que ela deixa eu? O que ela se sente? O smell do Senhor? O que ela vai pegar? O que ela se despeja? O que ela é? O que ela se sente? O que ela se sente? O que ela se sente? Legenda Adriana Zanotto